Música Uma ótima tarde a todos, está no ar a segunda edição do Agricultura BR desta sexta-feira 22 de abril Que bom estar contigo para levar as informações que são importantes para o seu negócio E olha, Sinop recebe uma das maiores feiras do Centro-Oeste do Brasil E que discute agricultura sustentável, agricultura de precisão, integração, lavoura, pecuária Entre outros temas e mercado também É por isso que nós vamos para lá agora, porque de lá fala ao vivo Valdir Pacheco Boa tarde Pacheco Olá, boa tarde Fabiano, boa tarde a todos Fabiano, andando aqui pelas vitrines tecnológicas Aqui encontrei a figura do Brandalize, que é o meu entrevistado de hoje Olá, seja bem-vindo Brandalize Boa tarde Pacheco, boa tarde Fabiano, hoje aqui é o Valdir Pacheco Então Brandalize, a soja em Chicago está em queda, qual é o reflexo disso no mercado? Olha Pacheco, hoje consideramos dois fatores importantes Nós tivemos aí nessa semana patamares de 17,50, vamos pensar no spot, a soja mais curta Foram patamares muito fortes Além disso, a notícia do aumento dos juros americanos puxando o dólar no mercado global Ele trouxe essa corrida de mercado negativo Teve liquidação técnica porque a soja tinha atingido um valor alto E agora o dólar no Brasil puxando E nós tivemos alta nas cotações em reais aqui no Brasil Tivemos um dia de correção, está muita gente vendendo O dia está bom para fazer fechamento em reais E com isso está refletindo agora lá em Chicago Essa queda aí acima de 20 pontos Justamente liquidação, busca de lucros Brasileiros voltando a vender, o produtor aproveitando Que tal cavalinho encilhado aí, passou de 200 reais no porto novamente O pessoal aproveitou e isso pressiona em Chicago O plantio atrasado nos Estados Unidos, isso aí pode trazer uma especulação sobre os preços? Certamente, se o mercado lá continuar nessa linha que está com o inverno longo Ainda está nevando, geadas em boa parte do meio oeste Se conseguir continuar assim, pelo menos até dia 10, 15 de maio Já vai apertar muito o plantio americano O plantio deles vai até o começo de junho E aí sim poderá trazer uma pressão mais forte lá em Chicago Mas eu acredito que a gente não pode trabalhar com essa especulação climática Porque há um risco grande de não acontecer E o mercado começar a se acomodar Essa alta de juros aí traz o investidor para outras coisas E títulos públicos americanos E ele liquida a commodities Então, o produtor deve ficar atento Que talvez nós estamos num bom momento de valores em reais novamente Mas pode não durar muito tempo Pode ser muito curto até esse período de alta aí no mercado brasileiro Enquanto está em baixa lá fora Um contrassenso, mas é o momento Alta dos juros no Brasil e nos Estados Unidos Como é que o produtor pode travar suas negociações agora nos próximos dias? Olha, o produtor tem que fazer relação de troca A soja em dólares está muito bem valorizada Estamos aí acima de 40 dólares da saca da soja nos portos Para a soja de curto prazo São níveis muito interessantes O produtor diz Ah, mas os insumos subiram Realmente, subiu para o mundo inteiro Não só para o Brasil Nós temos problemas lá na guerra da Ucrânia Tem a safra americana O produtor americano está pagando impacto geral Em todos os custos nessa safra já Então, isso refletiu em todo mundo O produtor tem que fazer relação de troca Tem que ver o que ele precisa para fazer a safra nova Que precisa rodar muito insumo ainda E ele garante margem Ele tem que fazer Porque as posições em dólares estão boas Mas ele tem que olhar não só A posição em real que ele viu aí no passado 190, 195 reais Hoje, esse nível não está chegando mais E provavelmente não vai chegar Mas as posições em dólares Que é o custo dos insumos É todos em dólares Está dando uma relação de troca melhor Nessa semana Provavelmente na semana que vem Depois o cavalo vai embora O Fabiano parece que tem uma pergunta, né Fabiano? Tenho sim, Pacheco Uma boa tarde novamente Um grande abraço ao Brandaliz Mande esse abraço para ele Eu sei que ele não está me ouvindo Pacheco, eu quero saber do Brandaliz o seguinte Nós temos hoje Uma comercialização lenta no Brasil Com essas questões que ele apontou há pouco O que devemos ter aí Principalmente na próxima semana No qual devemos, pelo que nós estamos vendo De preços com soja Preços com milho Devemos ter aí um cenário um pouco mais destravado Para a comercialização Ele está perguntando sobre o preço da soja e milho Vai ter um cenário menos destravado agora Olha, Fabiano Estamos num momento bom Hoje é uma sexta-feira Uma sexta-feira que o mercado foi aos melhores níveis Em quase um mês Os portos hoje dando chance Na parte de R$ 200 a R$ 203 Para a posição de junho e julho Os melhores níveis aí Desde aquele pico que nós tivemos no começo de março Então, os níveis de soja em reais Nos portos estão bons Hoje, a semana que vem Talvez não segure Porque o dólar Chicago agora recuando Esses patamares de mais de 20 pontos Talvez na semana que vem O mercado já entregue E não há garantia que o dólar Siga em alta constante Hoje é um dia de susto Do mercado financeiro internacional Essa alta forte Mas provavelmente na semana que vem Ele se acomoda E nós continuamos tendo um saldo fortíssimo Na balança comercial Está entrando muito dólar Para aplicar no Brasil também Nossos juros são muito altos e atrativos Então, nós temos que levar em considero isso aí Então, não se espera uma disparada no dólar Efetivamente Hoje é um dia típico Porque nós estamos no meio de um feriadão E aí o mercado reagindo A semana que vem Pode ser outra conversa Aquele produtor que precisa de caixa Talvez seja agora Mercado de porto de milho Que você perguntou E está aí, meu Fabiano Hoje também 92 a 95 reais O milho safrinha Para embarque de julho Agosto, setembro Também está dentro de patamares interessantes O produtor tem que começar a olhar Porque vai ter uma induzação Para cheque de milho Dá para ver aqui o tempo preparado para chuva A região aqui de Sinop Nortão A maioria das lavouras agora Com essa nova frente de chuva Vai garantir milho Alguns lugares que nós temos Bolsões aí com problemas Aí no Mato Grosso Sul E aqui na região de Diamantino Tem alguns problemas Mas o que a gente vê É que vai ter uma super safra Ou super safrinha E aí é muito milho Pode pressionar Então o produtor tem que pensar Em escalonar essa comercialização Para não perder uns bons momentos Isso realmente é muito bom Mato Grosso está em plena safrinha do milho E tem chovido muito bem Como você falou E com certeza Com a demanda aquecida Vai ser um bom momento Para o milho no Mato Grosso Mais uma vez Obrigado aí Para a sua participação Ok? Eu que agradeço Boa tarde a todos Um abraço aí Fabiano Até a próxima Ok Fabiano Logo mais eu volto aqui Da estação da Embrapa Do estande da Embrapa Onde nós vamos mostrar A evolução que a agricultura Teve através do solo Antigamente o cultivo era plantado No solo limpo Depois veio o plantio direto E hoje com a integração dos sistemas A Embrapa montou uma maquete aqui Que vai dar para os nossos telespectadores Terem uma ideia De como houve a evolução na agricultura Principalmente na questão de solo Ok Fabiano Voltamos a Campo Grande com você Obrigado Pacheco Até mais Um grande abraço A meu amigo Vlamir Brandalize Que inclusive nesta semana mesmo Logo na segunda-feira O Brandalize fazia esse alerta Que o produtor rural O seu agricultor Precisava estar muito atento Principalmente ao dia do feriado Aqui no Brasil Isso porque Teríamos uma condição interessante Isso aconteceu de fato O Brandalize acertou na mosca Tivemos aí Estamos com um preço muito interessante É importante o produtor Ficar atento agora Posições junho e julho Nos potos para soja Entre 202 e 203 reais Por saca de 60 quilos Valores para milho Também no mesmo período Para entrega em junho e julho Na casa de 92 reais É muito interessante Principalmente quando eu falo de soja Muito interessante Esses valores que estão sendo negociados E aí tem análise do Brandalize Ele falando a respeito Do que pode acontecer Nessa safra de milho Por enquanto está andando muito bem Principalmente no estado do Mato Grosso Então ficar atento Que a produtividade pode aumentar sim Música 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 Legenda Adriana Zanotto